Para falar dos voos mais longos com os aviões da Embraer, os jatos da Embraer, está bem interessante essa lista, um vídeo de curiosidade, mais não sei o que, que eu vou estar intercalando durante a minha viagem alguns vídeos não tão atuais, com notícias tão atuais assim, mas enfim, se você gostar você sabe, né? Você pode dar um like no canal também, você pode até fazer um pix para me ajudar financeiramente a manter o conteúdo aqui do canal, aquela coisa. Vamos começar então pelo Embraer 135, porque tem sim Embraer 135 voando por aí, Zimbábue e Vitória Falls para Cape Town na África do Sul da Air Link. A distância vai aparecer aí para não ficar falando números, não ficar aquele vídeo chato para dedéu, mas aí vou falar primeiro então, 1.900 quilômetros é mais ou menos esse voo aí, porque depende de várias condições aí, tá? O Embraer 140 também do Zimbábue e Vitória Falls para Cape Town, 1.900 quilômetros também, acho que é a mesma linha, né? A mesma linha, havia um pouquinho diferente ali. O Embraer 145, a maior rota atualmente é de Colorado Springs para Houston, 1.302 quilômetros, é menor, mas enfim, aquela coisa toda, duas horas e meia. O Embraer 170, feito de Volvo Grado para Novosibirsk, 2.686 quilômetros. E quem que faz essa rota? A S7, companhia russa, que não sei ainda como está mantendo esses aviões sem manutenção direita. Eu vou falar mais em breve sobre isso, se é que eu não falei ainda, tá? O Embraer 175 é feito do Chicago Air para Port, lá nos Estados Unidos, pela Alaska, que é operado pela Horizon Air. São 2.799, que dá mais ou menos ali umas 4 horas e 24 o voo. O tempo do voo varia, tá? São várias situações aí que vai modificar. Embraer 190 de Santa Helena para Joanesburgo, na África do Sul, 4 horas e 45, 3.685 quilômetros. Já o Embraer 195 é feito de Minsk, Minsk que é a capital de Belarus, ou Bielorrússia, para Astana, no Cazaquistão. 4 horas é feito pela Belávia, companhia estatal da Bielorrússia, tá, minha gente? Vamos lá, falando de Embraer 2, então. Bergen, na Noruega, para Alicante, na Espanha, feita pela essa companhia, que eu prefiro não arriscar falar o nome, que é Wilderall e tal. 3 horas e 40 com o 192, já o 195 E2 é feito de lagos, na Nigéria. Calma, isso... Senta aí, senta aí, para Joanesburgo, na África do Sul, 6 horas e 15 de voo. É, bicho, 4.511 pela Airpeace, empresa essa da Nigéria. Ou seja, você tá reclamando de fazer de Airbus aí 320 uma rotinha de 3 horas? Que tal essas 6 horas e 15 do Embraer 2, mas vale lembrar que é 2.2 a configuração, né? Então, é melhorzinho. Bom, aparentemente aqui no Brasil não é rota fixa, mas tem aqui para São Luís um voo de Campinas, que é feito com um E2 de 2.295 km, tá? Não é sempre, mas ele pode operar nessa rota aí. Nossa, 3 horas e bolinha aí o voo, tá? Também tem o Campinas Belém, esse é operado já pelo Cargueiro, né? O 195 Cargueiro, trabalhando aí para o Mercado Livre, o avião esse da Azul, mas que beleza que dá 3 horas e 10 em 2.397. Aparentemente, o maior voo regular feito com o Embraer aqui no Brasil são 2.612 km entre Campinas e Manaus, ou vice-versa, que vai ser um pouquinho maior, um pouquinho menos. Tá ali uma média ali de 3 horas e 39 minutos também, com o Embraer 195, o Cargueiro da Azul. E aí, você sabia? Você tem mais algum voo feito com o Embraer que seja tão longo que você fala, Nossa, muitos quilômetros feitos com esse Embraer, eu não vou aguentar, eu vou morrer. Bom, se você sabe, você deixa aqui nos comentários, você gosta desse tipo de conteúdo do canal, você pode se inscrever que você não paga nada, né? Mas se você quiser pagar 1 real, 2 reais aqui no Pix, você me ajuda a manter o projeto aqui do canal, porque a gente sabe que somos todos independentes aqui, todos no caso eu, né? Porque eu sou editor, eu sou produtor, eu sou gravador, eu faço tudo aqui nesse canal maravilhoso para vocês. Então, um forte abraço, tchau!